Usar o celular enquanto dirige é a terceira maior causa de mortes de trânsito no Brasil. São 150 vítimas por dia. Mas dar uma olhadinha rápida no celular enquanto dirige virou hábito para muitos motoristas. O uso do celular durante a direção é a terceira maior causa de mortes de trânsito no Brasil. Ao todo, são 150 vítimas por dia, 54 mil por ano. E aqui na linha amarela, uma das vias mais importantes da cidade do Rio, os casos mais frequentes são de colisão traseira e também de choque contra objetos fixos, como as muretas. Acidentes que na maioria das vezes são causados pelo manuseio do celular, ou seja, pela desatenção no trânsito. Rafael está sempre conectado, mas toda a dependência com o celular o fez passar por um grande susto. Estava vindo a 30, 40 por hora. No momento que o ônibus na minha frente freou, eu não vi, porque estava conectado ao celular. Eu bati na traseira do ônibus, dando até PT no carro e eu tive que comprar outro carro. É por isso que não dá mesmo para dividir a atenção entre o volante e o aparelho celular. Mas tem muita gente que não está nem aí para essa regra. Os acidentes de trânsito preocupam até a Organização Mundial da Saúde, que estima que até 2030, 2 milhões e 400 mil pessoas em todo o mundo perderão a vida dessa forma. E para tentar frear o número de acidentes nas vias, foi criado o Maio Amarelo, movimento que tem o objetivo de conscientizar a população sobre segurança no trânsito. Dirigir com o celular na mão é infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista é multado em 293,47 reais e perde 7 pontos na carteira.